Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quantum, que é um programa semanal onde eu respondo perguntas. E quem sabe você tem alguma pergunta a fazer, baseado no que eu venho apresentando, algum esclarecimento que você queira, deixa aí o seu comentário e a sua pergunta, quem sabe na próxima edição eu estarei aqui respondendo a ela, ok? Vamos para a pergunta de hoje, então, que é a pergunta da Silvana Oliveira Batista. Bom dia, professor. Ontem assisti a sua aula sobre lei da atração. O senhor disse sobre o desapego. Se desejo atrair uma pessoa específica para a minha vida, como faço para desapegar a minha mente dela? Então, não posso fazer as afirmações e visualizações pensando nela? Por favor, me explique sobre isso. Obrigado. Muito boa a sua pergunta, Silvana. O desapegar-se não está associado a você não visualizar, você não olhar a realidade que você quer se manifestar. O desapegar-se está na confiança de que aquilo vai acontecer, entende? O desapegar-se está, por exemplo, a gente está aqui no Parque da Jaqueira, aqui em Recife, nesse momento que eu estou gravando. Imagine que eu estou aqui debaixo de um pé de azeitona. Inclusive, acabou de cair um agora aqui no meu celular, eu já aproveitei para prová-lo aqui. Imagine que eu resolva plantar um caroço desse aqui para ter um pé de azeitona. Então, digamos que esse solo aqui é um solo privilegiado, um solo fértil, eu boto o caroço, tá? E aí, quando chega no outro dia de manhã, eu vou lá cavocar para ver se o caroço já está brotando, entende? Então, o desapegar-se está associado a isso aí, é você entregar, a você confiar que aquele caroço... Eu não sei quando é que esse negócio vai começar a brotar. Eu nem sei qual é o tempo que um pé de azeitona demora para ele começar a se fixar e começar a brotar uma nova árvore. Eu não tenho ideia disso. Então, simplesmente, você tem que confiar. Porque, às vezes, você está se fixando numa pessoa, digamos, num relacionamento que você queira ter, mas é importante primeiro que você se prepare para o relacionamento. E é importante que aquela pessoa que você está se conectando, que você está sonhando ter ela junto com você, que ela também esteja no caminho evolutivo, entende? Porque, às vezes, a pessoa não está preparada para aquele momento. Então, às vezes, a demora de que algo aconteça, não é que aquilo não está em movimento. É que aquilo está precisando de um aprimoramento. E aí, quando você fica no controle disso aí, você que fica querendo apressar a realidade. E aí, quando você fica nesse controle, nesse apego, você entra num processo agora de carência, você entra num processo de insegurança, você entra num processo de escassez, de medo. E aí, você veja que essas vibrações, elas são contraditórias àquilo que você quer. Porque você está com medo, você está insegura, você está carente. Então, tudo isso são vibrações que não são compatíveis com aquilo que você se manifesta em sua vida. Daí, a importância do desapegar-se. Desapegar-se é você dizer, já plantei a semente, já fiz a minha parte, e agora o universo vai resolver quando é que isso deve acontecer. É como eu que não sei qual é o tempo que um caroço de azeitona vai se transformar numa árvore, eu simplesmente coloco lá. Agora, o que é que eu vou fazer? A minha parte, eu vou me cuidar. No seu caso, você vai se cuidar, você vai se cuidar bem, você vai procurar se fortalecer internamente. É como eu vou plantar o caroço, eu vou botar água, eu vou observar ali se não tem ervas daninhas, atrapalhando o processo, entende? Ou seja, eu vou cuidar, mas eu vou dizer, isso vai acontecer e eu não sei como. E aí, esse desapego, você contribui porque você continua mantendo a frequência daquilo que você quer que se manifeste. E o apego é exatamente você entrar numa outra frequência, de apressar os processos, quando muitas vezes o processo precisa ser um pouco mais demorado, ou seja, precisa acontecer no momento certo, ok? Eu espero que você tenha compreendido aí e simplesmente confie e solte. Desapegue-se, porque isso realmente é uma das etapas fundamentais para que você atraia, de fato, aquilo que você quer que se manifeste na sua vida da melhor maneira possível, no tempo certo, desde que o universo resolva. Desde que a sabedoria intrínseca que tem por trás de tudo o que rege a nossa existência comande esse processo. Saia do domínio do ego, porque isso só vai terminar atrapalhando e atraindo aquilo que você não quer, ok? Espero que você tenha se conectado e isso aí. exercite o desapego e depois me conte o seu resultado. Um grande abraço. Se gostou, deixe a sua curtida. Deixe aí o seu comentário para ficar claro. Se você que está me ouvindo, me vendo, entendeu esse passo aí fundamental da lei da atração. E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas se conectem a esses conteúdos também. Grande abraço. Aguardo a sua pergunta. Quem sabe na próxima eu estarei respondendo a sua pergunta aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.